Oi meus amigos, bom dia família, hoje eu acordei com uma missão que minha esposa me deu, porque para mim poder reformar a Bia, eu preciso mexer na moto dela, a vizinha, e hoje agora estou saindo ali para comprar as coisas para trocar, queimou a lâmpada, e o cabelo, o negocinho de acelerar no seu nome, tem que fazer a troca, e ela deu essa missão para uma das missões para mim, se não, ela não libera o Farm Hill, então eu estou indo ali para comprar a peça, e acompanha nós aí no canal, você que não é inscrito, está vendo essa filmagem, esse vídeo, dá um like, eu estou com a cara de sono, eu acabei de acordar, ai, eu estou ali porque tem que executar essa missão, se não, você sabe né, projeto Bia, não chega, mas peço na preguiça que eu estou, mas vamos executar aqui, missão dada e missão cumprida, estou indo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês no vídeo aí de novo. Comprei a lâmpada, comprei o negócio de acelerar da Bia, agora estou indo para casa que vai começar a missão impossível, beleza? E aí galera, conseguimos montar o farol, agora está nisso, agora estou dando um teste, agora eu estou passando as operações de farol, também está ali para o talento, né, eu posso falar de todas as missões aceleram por ele, daqui a pouco eu mostro os dados, pensa com o trabalho que deu, rapaz, quem nunca mexeu com o ar? É galera, acabei, missão dada e missão cumprida, mas olha, pensa no trabalho que deu, foi trocar os malé, mas coloquei o maior no menor e o maior no menor, sabe como eu tenho que saber? Que eu cheguei no mecão e falei que estava com problema, sou burro para caralho, valeu? A minha esposa chega a estar dando risada essa trouxa ali, olha, Valeu rapaziada, deixa eu tomar um banho ali, que rapaz, desde as 8 horas da manhã mexer com a moto, agora uma hora da tarde, você é doido? E aí E aí